As suas roupas cheiram tão bem de manhã. E se elas renovassem a sua frescura durante o dia inteiro? À tarde? E também à noite? Agora é possível com o novo Ariel Sensações, porque contém microcápsulas de frescura que se libertam com o contacto durante 12 horas. Novo Ariel Sensações. Envolva-se em frescura o dia inteiro.